Fala pessoal, estou aqui do lado de fora, estou indo ali mandar uma carta registrada A neve está dando no centro ainda, aqui ó Alguns momentos depois E já que eu estou aqui pertinho, vou aproveitar e vou para a academia, cara Entrei em casa, mas eu vou aqui direto aqui, simbora Fala pessoal, estou aqui, simbora Vou abrir aqui que esse fuso horário está me quebrando Posso tirar isso aqui já, aqui dentro está quente Antes de mais nada, feliz ano novo para a Karatecada Que Karatecada? É Karate com molecada? Seria Karalera Karate, mas galera Feliz ano novo para toda a nossa comunidade Karateca daqui do canal São 365 chances de você errar um Katara durante um ano, cara, ou até mais Meio de janeiro para quem faz Karate e compete ou só faz Karate mesmo e não compete nada Está lá na praia, vê um espaço lá, praia, água, pôr do sol, é um amigo e já vai treinar Não tem muito o que fazer não Einstein, mas isso é só para quem faz Katar, eu sou lutador Grande bota, tu é muito chato 2022, esse ano que passou, Luiz Vitor Pitbull Rocha, do Karate Combat Ele treinou o veraneiro todinho, fez muito treino na praia Para se preparar para lutar contra o Josh Calloway Enfim galera, 2023 começou Eu sei, perdemos um papo Perdemos também o rei do futebol, Pelé E pedir uma vez para eu falar sobre política, tá bom O cara quer passar a faixa lá de presidente para o outro Ele foi treinar lá com o José Aldo do UFC na Disney E o ano já começa agitado para quem compete Porque o pessoal que compete, que tem aquele calendário esportivo A maioria deles treinou alguma coisa até o dia 31 Descansou dia 1º e já treinou alguma coisa dia 2 Pra quê? Pra quê? Pra quê seu fioto de bicho preguiça? Quando está lá, ginásio pegando fogo Seu adversário querendo te acabar com você É só você e o seu treinamento, cara Seu técnico, pra quem tem ali no córner E acabou Aí tu pergunta pra quê? Rapaz Então não tem isso pra estar perdoando Não, vamos dar uma perdoada aqui porque é janeiro Se vingue dessa preguiça Se lembre do filme dos Vingadores Eles são os Vingadores, eles não são os Perdoadores Ai Xene, mas eu que vou competir Eu não sei nem quando é que eu vou competir, cara Sempre encare muito tempo como o tempo que você pode treinar Ou se preparar com mais calma Já imaginou, por exemplo, tem uma competição Pra quem é um mês Você começa a treinar hoje O pessoal que se prepara sabe que um mês dá pra se preparar Dá pra se preparar É o mais aconselhável? Não Perguntar pra qualquer preparador físico Sensei, treinador O que é que eles preferem? Não, você prefere treinar um atleta em três meses aí Prepara ele Três, cinco, seis Ou um meizinho ali, quatro semanas e tchau E quando eu pensei nesse vídeo Eu tava conversando com o meu nutricionista Que ele viajou com o Patrício Pitbull pro Japão Aí eu perguntei Ah, que legal Se a gente passa Não, ele vai lutar dia 31 de dezembro No ano novo Tudo bem Quando no Japão é primeiro Mas 31 de dezembro A galera se preparando pro Fígado chorar E participar de Bufocato na competição Deu show, né? Que infelizmente Muita gente pensa o quê? Não, é final de ano Cara, tá tudo liberado Aí eu começo a encher a cara Na véspera da véspera E bebo na véspera Bebo no ano novo Aí tem mais dois diazinhos Não, dia cinco eu volto com tudo Ah, meu filho É quando vai ver Perde pra um adversário Que relaxou só ali No dia primeiro Aí fica Será que foi isso? Será? Porque a pior coisa que tem pra um atleta É a dúvida, cara E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? É, meu Então se você neste ano de 2023 Tem um objetivo Ou 2024 Corra atrás Se dedique o máximo que você puder aí A galera que compete Mas ainda tá naquelas competições menores E o foco é esse A gente sabe que a maioria dos casos O quê? Começa o quê? No local que vocês moram Quando que vai começar As fases estaduais? Na maioria dos casos É máximo Tem a primeira etapa em março Às vezes abril No máximo Estourando março Já o pessoal que participa Dos eventos maiores Internacionais Muitos deles já tem competição Às vezes em fevereiro Março Já tem competição internacional Internacional Moendo E a galera tava Aqui na Europa Em março Já tem competição internacional A galera já tá voando E já teve ano Que foi em fevereiro 2022 foi em fevereiro E não tem como você competir Em um evento grande Difícil Alto nível Internacional Você começa a encher a cara Três dias antes do ano novo Janeiro Praia Digamos que você vai voltar A treinar sério Dia 10 Aí lá final do mês Você tá começando Seu corpo tá acordando Não Agora é foco Foco Aí passa uma semana Você já tem competição É só pra ir viajar E depois vai lá Viaja Compete mal Volta Aí vai na sua bio Instagram E adicionar mais uma bandeirinha Mas o bom também Do começo do ano É você poder começar Tudo de novo Ah Não fui bem em 2023 Ah Com dificuldade Na parte de força Eu terminei o ano Terminei o ano Mas aí Começa já um trabalho de força No começo do ano E sempre aquele negócio Você não vai começar no escuro Vai tentar não cair Nas falhas do ano anterior Algo que sempre Me acompanhou muito E me ajudou muito Nas minhas performances E nos meus treinos Eu tá ali Dia após dia Que o negócio Não é nem o que você treina Na hora do treino É o que você faz Extra Fora do treino Isso que no fim das contas É o diferencial Tem que parar E tem que pensar Ah Einstein Não 2022 só me elogiaram Foi só elogiar Cuidado né Porque quando você tá Sempre assim No seu conforto Finda que você Se acomoda Recebeu muito elogio Show Parabéns Mas só que também Nas críticas Ah mas foi criticazinha Bem pequenininha Mas pensa um pouquinho Sobre ela Se tiver filmagem Sua Dê uma olhadinha Se autoavali E isso acompanha o atleta Acho que a vida toda E quando a gente fala Em autoavaliação O pessoal Só acha que a gente Tem que focar Nas críticas Não Observe as coisas boas Que você fez Porque claro Pra você fazer Uma coisa boa Chegar do ponto Das pessoas elogiarem Você foi trabalhando Pra você conseguir fazer lá E assim você vai focando No seu objetivo Ah seu físico Tá bom Pensa um negócio Por que eu tô falando De físico Eu podia falar de mil coisas aqui Mas por que eu tô falando Do físico Por que você é básico Em qualquer esporte Você perder do adversário Tecnicamente Show Ele foi superior A você Sem problema Você perdeu Porque teve falha Da arbitragem Sanseimano Me falou uma vez Que na maioria dos casos Aquele Ah o árbitro Podia ter dado Será que você foi limpo O suficiente Pro árbitro ver Ah a gente Imagina é um árbitro Sim Mas você tá botando Todo o seu treinamento A sua preparação Na mão do árbitro Ó o poder aqui Na tua mão E a gente sabe Que tem caso em caso Mas Até isso É aceitável Mas caramba Tu se preparou Vamos lá Três meses Quatro meses Foi competir Aí você perdeu Porque eu cansei Eu peguei um atleta Muito bom Ele forçou muito de mim Na classificatória E eu não consegui mais lutar Eu cansei Comenta aí embaixo O que já aconteceu Isso com você Você se preparou Pra competição Direitinho Tecnicamente Tava top Chegou na competição Você começou a cansar Aquele negócio Preciso e técnico Que você tava fazendo Você começou a errar Porque você tava cansado Aí Voltou pra casa Não satisfeito Com o resultado Não falo nem de título De hipótese As coisas Eu tô falando de você Poxa Eu queria ter lutado bem Poxa Eu lutei mal Entendeu? É nesse aspecto Então foque no físico Não menospreze A preparação física Mas também não só se preocupe Com a preparação física Porque não adianta O físico tá aqui E o técnico tá aqui Porque aí você Você dá Sem socos Mas você só acerta dois Tem que tentar achar Esse equilíbrio Entre os dois Einstein Mas eu não sou atleta Essas dicas que você deu Serve de nada Ok Então você só pratica o Karatê Pela arte marcial Isso é Sem problema Mas tu quer dizer que Tudo que você tá fazendo Tá top já Seus movimentos Seu Katar Sua base tá firme Seu quadro tá batendo certinho Tá tudo perfeito Não tá Quando você começa a entender Poxa Calma aí Vamos pegar o Renan Shodan Por exemplo Dos 21 movimentos Tem dois seus Que eles estão Fracos Por exemplo Depois do Kiai Que você sabe que é um movimento difícil Tem quadril A beça Aí você vai botar um pouco mais de força Poxa Mas lá tá mais forte Do que a minha Gedan Barai Antes das defesas no rosto Aí você vai tentar fazer aquela Gedan Barai lá Tão forte quanto Aí você vai começando A nivelar seu Katar Por cima Na parte de força De pancada De Kimê E etc Aí você fica entendendo Quando você fica preocupado com isso Que você sai do treino E você já fica Poxa vida Meu encaixe do quadril Poxa O meu Kimê Poxa Não sei o que Aí você vai entendendo O vício das pessoas No treino E não é só no Karatê não Essa determinação E evolução Que a gente vai trabalhando Dentro da arte marcial Do Karatê Até mesmo o esporte Que cada vez mais Traz adeptos pro Karatê Esse foi um vídeo pessoal Pra apenas começar o ano E que a gente tem um ano juntos Novamente Um ótimo ano Vocês aí Do outro lado da telinha E eu aqui No meu velho Querido banco É que eu falei Eu sou muito lésbio